Ricardo Luiz Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Ricardo Luiz Oh baby Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim 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 Ricardo Luiz Com ou sem mim Com ou sem mim Legenda por Sônia Ruberti